Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. E a situação agora pra Binance tá começando a ficar um pouco mais apertada, tá? Vazaram aí informações a respeito da corretora pelo Bloomberg, falando aí que mais investigação pesada tá sendo colocada em cima da corretora. E a tendência é que, enfim, eu acho que vai ficar mais difícil mesmo, tá? Mas vamos entender exatamente esse ponto, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal. Ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo, sem medo de ser feliz, assim você me ajuda bastante. E o segundo link que estará aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo. Inclusive, desde 2020, mais ou menos, que eu uso esse robô de operações, tem trazido resultados interessantes. Então, caso você queira conhecer, acessa esse segundo link que você vai entender tudo perfeitamente como funciona. Tendo dito isso, então o que que tá rolando, tá? A gente sabe que o Bloomberg é um respeitado site de notícias aí e tudo mais. E normalmente as coisas que vazam lá, normalmente as informações são verdadeiras, tá? Tanto é que a Binance tá sendo investigada sobre... Isso é um negócio anterior, né? Ela tá sendo investigada por favorecer negociação de criptomoedas para o Irã. E o Irã tava tendo uma sanção aí financeira e tudo mais. E isso vazou na Bloomberg, daí depois a gente foi ver e era verdade, várias outras coisas também. Então, eu não duvido que isso daqui realmente esteja acontecendo. E a bola da vez agora é que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está aí fazendo uma investigação e já tá rolando uma... Bom, tá em fase de investigação ainda, mas eles estão acusando a Binance de realizar uma violação à sanção contra a Rússia. Então, não é segredo pra ninguém que a Rússia continua ainda nesse ataque contra a Ucrânia. Qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de guerra é um negócio triste demais, é ruim pra caramba. Mas falando a respeito da parte financeira, né? Os grandes países se unem aí e falam assim, ó, ninguém mais pode negociar com a Rússia a partir de agora. E qualquer tipo de negociação você vai ter sérios problemas com a gente. E o que acontece é que a Binance, ela tem uma separação muito clara entre Binance norte-americana e Binance internacional. Aqui no Brasil, assim como na maior parte do mundo, opera a Binance internacional. E só nos Estados Unidos é que você tem lá a Binance norte-americana, a Binance US. Isso porque o governo norte-americano tinha pedido pra eles, tinha mandado na verdade, né? Se eles não fizessem isso, simplesmente eles não poderiam existir em território norte-americano. Mas eles não queriam que, por exemplo, um brasileiro comprasse Bitcoin de um norte-americano. Não queria que o norte-americano comprasse Ethereum de um japonês, por exemplo. Então a ideia é que o norte-americano, ele viva em um sistema fechado em que ele não possa negociar com pessoas de outros países. Essa é a ideia do governo norte-americano. A Binance obedeceu. A Binance criou a unidade US e continuou com a Binance internacional. E agora, só pra você ter uma ideia, embora sejam empresas diferentes, ela tem o mesmo CEO, né? O CEO da Binance norte-americana é o Chapeyn Zhao, o Sizi, e o da internacional também. E a investigação que tá rolando é a respeito da Binance internacional. Então, peraí. Se a Binance tem uma unidade internacional, por que cargas d'água o governo norte-americano tá investigando a internacional? Sendo que a competência dele seria só com a Binance nacional. Sendo que não tá rolando dinheiro com a Binance nacional. Então, que história é essa, né? Então, de fato, o governo norte-americano, ele se acha superior, e em alguns aspectos, a moeda dele tem uma abrangência muito grande e tudo mais. Só que, juridicamente falando, ele se acha como um superior do mundo inteiro. Ele quer mandar até empresas que não operam diretamente no governo norte-americano. E como que ele faz pra atingir a Binance US? É, simples. A Binance nacional, já que ela não cometeu crime nenhum. Não que a internacional tenha cometido, tá? De verdade. Eu não sei e não tô nem considerando isso. Mas, mas, pensa só. Vamos supor que eles encontrem aí algum pelo em ovo. Vamos supor que eles encontrem alguma coisa. Ah, tá vendo? Isso aqui não era como eu queria na internacional. Eles vão e aplicam sanção na nacional. Entendeu o joguinho deles? Entendeu como que a coisa toda tá funcionando? Então, o Estado, o governo, ele sempre dá um jeito de crescer e diminuir as liberdades individuais e essa luta eterna aí entre governo e grandes empresas e sempre quem sai perdendo são as pessoas físicas, né? Os indivíduos no contexto geral. A liberdade individual vai diminuindo e o Estado vai inchando cada vez mais e as empresas até certo ponto vão se acostumando com esse inchaço. E no fim das contas, eu não sei, tá? Não sei se houve alguma facilitação. Até porque existe um jogo de palavras muito forte aí no meio desse caminho, em que se usa certos nomes, certas palavras pra falar a respeito de certos assuntos. E no fim das contas, a gente sabe que a quem a Binance deve obedecer. Será mesmo que os governos, eles têm que ter um poder tão grande a ponto de decidir o que uma empresa pode ou não pode fazer? Bom, essa não é uma resposta simples. Eu sei que tem muita gente que vai ter a sua resposta prontinha aí, vai ter o seu argumento já totalmente montado, sua ideia totalmente formada a respeito disso. Mas, apesar de já ter lido muito a respeito desse assunto e apesar de estar no mercado das criptomoedas desde 2015 e vivendo de renda oriunda dele desde 2017, ainda assim eu não consigo ter uma resposta pronta pra isso daqui. Só uma resposta pra dizer que o Estado, ele tende a transpassar a liberdade do indivíduo. E de fato, a liberdade é uma coisa muito perigosa. Se você for ver bem, se você dá uma liberdade pra pessoa andar na rua, essa pessoa pode bater em outra. Daí o que você vai fazer? Você vai impedir a liberdade da pessoa andar pra que ninguém bata em ninguém? Você vai impedir a liberdade da empresa? Você vai impedir a privacidade que uma empresa tem? Porque ela pode ter o risco aí de permitir que algum país ruim, alguma nação que esteja em conflito com outra, faça negociação dentro de sua plataforma? Então assim, é uma situação extremamente complexa e eu creio que não tem uma resposta certa pra isso. Só acredito ser errado esse tipo de coisa, né? Eles querem mandar na exchange internacional ameaçando a nacional. Então, pra mim a situação não tá certa não. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por assistir e até mais. Opa!